Música Música Ok, on y va, c'est parti, jeunesse Allez, en accélération, c'est bon New come 1, on y va Música 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 Terrible, como isso é bom 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 Você está bem, você está bem, vamos continuar Ok, vamos para o outro lado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso?